O quinto pilar dentro dos pilares da fé Ter fé no dia do juízo final, ou seja, na vida após a morte E isso está ligado com tudo aquilo que Allah e o seu mensageiro revelaram que vai suceder após a morte Por exemplo, a saída da alma do corpo As questões dos dois anjos durante a sepultura Ou seja, o castigo da sepultura E a ressurreição após a morte O julgamento O paraíso e o inferno Tudo o que irá acontecer após a morte faz parte da fé na vida após a morte